Reuniãozinha formal lá Caralho, você viu, tu vai Não, desculpa, tô muito chapado Caralho, moleque Caralho, moleque chatão Então eu nunca fiz nada que fosse contra o que eu acredito que eu goste Nunca, em todo sentido Isso pessoal, profissional Só faz coisas que eu acredito Por exemplo, quando vem o convite no começo da pandemia Podcast, eu não vou fazer, não é pra mim E até hoje aparece muito convite Não faço, não bato palma maluco Eu não bato palma maluco Não bato E isso desagrada E outra coisa que o Diogo Portugal comentou esses dias Pô Danilo, você também Você não sai da mídia, graças a Deus E eu não tenho gestor de carreira Não tenho empresário Não tenho agente O telefone toca e a coisa vem E o que o Danilo falou pra você? Que você é a única pessoa Que consegue aparecer no SBT e na Globo E ninguém fala nada Nossa Porque ela tem uma moral É uma moral que não tem Entendeu? Ela transcende todos os caras Você comunica Você fala Estou fazendo de freelancer aqui Vou chamar de fazer o freelancer lá Faço freelancer dos dois Ninguém peita, Nani Pipo Ah, até peita Mas peita, peita que eu vou de costas Viu, Vitão? Louca A gente foi peitada É bundada, né, louca? Olha só Mentira, comidinhas, é isso? Nós temos um entregador aqui Nos estúdios Isso aqui é o meu jantar, sabia? Esse menino, Nani, ele tá começando com esses negócios de podcast Mas tem futuro, viu? Depois eu não Ah lá Depois eu não Não dá o nome do debate A câmera e tá tudo certo Tem futuro Tem futuro Você sempre entra assim de rompante de uma vez? Mas você nunca pede licença? Vai entrando com tudo? Ah, mentira Para, menino Parece imóvel Olha isso O menino lobo Pronto Como é seu nome? Bruno Você me conhece? Suzana Vieira Muito prazer Não tenho paciência com quem tá começando Não tenho paciência com quem tá terminando Agora que tá começando Adoro que tá começando Adoro que tá começando Depois dá uma forcinha pra ele No podcast Dá uma forcinha Bom alimento pra vocês Muito obrigada Ele também entrega lanches nas horas vagas Você viu? A pessoa sabe chegar Sabe entrar e entrar com tudo Tá vendo? É isso Ele é o dono Ele é o dono Vou chupá-lo Agora que você fala Boa tarde Ai, minha filha A pessoa só conta no final Olha isso Eu precisei jogar do chave Foi pra ele que eu falei Eu odeio esse garro Menina Foi pra ele que eu falei Não, mas ele tá acostumada Você não gosta desse garro? Não, foi abrindo tudo Foi abrindo tudo Chegou o Igor aqui puxando tudo Meu Deus Eu que não vou desagradar Ela é de bico Eu falei Um dos lemas aqui é liberdade Que maravilhoso Ai, gente Que demais Não, mas é Todos os lemas aqui é